Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim aqui no Alô NSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago nessa tarde novidades pra você aposentado, pra você pensionista, ter um novo comunicado, ter um recado importantíssimo pra você beneficiário. Tô falando de grana extra no seu bolso, de um direito que é seu e que agora foi retomado. E eu vou falar aqui que é oficial, pessoal, oficial agora pra 2023, duas parcelas inclusive de 1980 e ainda vou trazer outras duas informações também. Então se eu fosse você aposentado, pensionista, beneficiário do NSS, não perderia esse vídeo por nada. Fica comigo até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender porque eu trago informação sobre os seus direitos, utilidade pública para o povo da Previdência Social. Então muito obrigada a todos pela audiência e companhia, é um grande prazer, uma honra estar aqui. Mais um boletim informativo nessa tarde de hoje pra você que sempre nos acompanha. Eu sou a Ana Paula, você está no Alô NSS, o canal amigo, parceiro do Aposentado e Pensionista. E olha só, antes de eu trazer a primeira notícia, queria rapidamente agradecer a todos os inscritos do canal pela audiência, pela companhia, pela confiança no nosso trabalho, na nossa informação e também convidar aqueles que ainda não são inscritos a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito em inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio que vem crescendo a cada dia. O Alô NSS é um canal exclusivo focado nos direitos do aposentado e pensionista e também dos demais beneficiários da Previdência Social, bem como servidores públicos, pessoas idosas e com deficiência, independente de receber benefício ou não da Previdência, porque não é só Previdência que eu trago aqui. Eu trago os direitos dos beneficiários. Então eu falo direito civil, direito tributário, direito consumidor, direito do idoso, direito da pessoa com deficiência. Então existe o Estatuto da Pessoa Idosa, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, existem leis, existem o Ministério do Desenvolvimento Social, né, que substitui o Ministério da Cidadania, que é o Ministério que cuida de políticas públicas. Então eu trago tudo isso aqui, porque às vezes você que está me assistindo tem direito ao Auxílio Brasil, você pode ter direito à tarifa social de energia elétrica, tarifa social de água, ao telefone popular, ao correio de graça, a um monte de outros benefícios. O Cadastro Único do Governo Federal, como a maioria ganha até um salário mínimo, né, e muitos ganham até três salários mínimos, a maioria de vocês entram no Cade Único do Governo Federal. Eu quero só entender, você já está no Cadastro Único do Governo Federal? Sim ou não? Comenta aí pra mim. Só pra eu saber se você já está ou não no Cadastro Único. Vai comentando, pessoal, seja tímido ou não. Comenta aí, porque é importante essa troca de conhecimento, de informação, pra eu entender se vocês estão bem integrados aí nos direitos de vocês. Vocês estão ou não no Cadastro Único do Governo Federal? Então, quem está pode ter acesso aos 30 benefícios que tem lá. E às vezes, pelo menos um, você pode se enquadrar, porque se você está no Cadastro Único, você se enquadra, né? E é importante vocês conhecerem. São coisas que você não vê na TV, você não vê todo mundo falando, você não vê colocado no poste, nem no ponto de ônibus. Isso são coisas que você encontra aqui, no Alô NSS. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pra não perder mais informação como esse que eu estou trazendo aqui agora e que eu vou continuar trazendo diariamente pra vocês. Também se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e bora lá para as notícias, né? Além de trazer essa informação sobre a Previdência Social, sobre os direitos de vocês, eu também sou uma rede de apoio aqui no canal. Por quê? O nosso canal, ele leva a sua voz, pessoal, para todo mundo. Aqui, tudo que você comenta, todo mundo pode ver. Quem tiver acesso ao vídeo, pode ver seu comentário. Os políticos veem seus comentários. Então, isso dá força pra aprovar projetos de lei que estão em andamento, que podem ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. Você e sua família aqui no Brasil. A gente luta por um Brasil melhor. E, além dessa luta que a gente travou em apoiar projetos, o Alô NSS agora criou a Alô NSS Soluções Financeiras. Essa financeira é pra ajudar você inscrito no canal. Você é aposentado, você é pensionista, você que tem medo de cair em algum golpe, né? Que quer ter certeza que você está contratando um empréstimo consignado com as condições legais dentro da lei, que não está sendo lesado. Então, se você tem interesse nessa segurança na contratação do crédito, é só chamar a nossa equipe que você vai ter um dos maiores canais de NSS do Brasil intermediando o seu contrato junto ao banco. E tudo isso de graça, porque a gente não cobra nada pra fazer essa intermediação. Beleza? Sem mais demora, vamos para o que interessa. Eu vou começar com a primeira informação, que já é um recado importante, que é sobre a revisão da vida toda. Alguém aí já foi atrás da revisão da vida toda? Comenta aí pra mim, sim ou não? Vou comentando aí, pessoal. Alguém já foi atrás da revisão da vida toda? Porque olha só que surpresa, né? Eu trouxe pra vocês, mas muita gente ainda não assistiu, que o meu INSS já atualizou a informação da revisão da vida toda. Olha só que coincidência! Antes mesmo do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ter publicado o acordão, o INSS oferece no aplicativo e site do INSS a possibilidade de você solicitar a revisão da vida toda. Só que os especialistas estão sugerindo uma cautela, porque primeiro, o INSS foi contra a revisão da vida toda. Tanto que ele, junto ao governo Bolsonaro, foram que atrasou o julgamento, né? Falando que não tinha dinheiro pra pagar, que isso ia quebrar a Previdência e blá, 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 blá. E aí, de repente, antes mesmo do STF soltar o acordão no Diário Oficial da União, né? Porque até mesmo o STF aprovou agora, dia 1º de dezembro, né? Então foi recente a aprovação. E a recém-aprovada revisão da vida toda, pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF, em dois julgamentos, no plenário virtual e no presencial, garantiu a você, aposentado e pensionista do INSS, o direito de incluir todas as maiores contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94, que foi o Plano Real, no cálculo dos benefícios. Então você tem uma grande chance de pegar uma bolada de indenização e de retroativo e ainda de aumentar, tem gente que tá triplicando o valor do salário, porque foi extremamente lesado lá atrás, depois de 99, que é quando se aposentou. E aí, pessoal, no entanto, né, no apagar das luzes de 2022 e antes mesmo da publicação do acordão pela corte, o INSS liberou no aplicativo e no site do INSS, agora esse ano de 2023, o pedido de revisão para que o próprio segurado faça a solicitação sem necessitar de um advogado. E isso chamou a atenção de muitos especialistas pelo Brasil inteiro, né, porque eles advertiram ser melhor aguardar. Por que aguardar? Porque o INSS, ele confirmou o pedido de revisão pelo aplicativo. Ele falou que ainda não está valendo, né, ele informou que segue aguardando a publicação do acordão para identificar as providências adotadas na revisão, mas ele já está aceitando os pedidos, porque já estão avaliando, analisando, só que só vão dar a resposta depois do acordão, né? E aí os advogados estão mencionando, alguns advogados, né, que é interessante o INSS ter liberado isso antes do acordão, e é importante o segurado ter muita cautela ao pedir, por quê? Na prática, o INSS, ele está propondo uma revisão administrativa, de forma que os segurados que ainda não ingressaram na justiça não precisem ajuizar ações para não sobrecarregar o sistema judiciário, e a cautela que os advogados pedem com essa opção, que é uma surpresa para muitos, né, é que a notícia surpreendeu os advogados e aposentados que não imaginavam que o INSS liberasse por conta própria o pedido de revisão administrativa e online, sem a publicação do acordão do STF, e o advogado falou que isso pode fazer com que aposentados tenham prejuízo. Por que prejuízo? Porque a Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário, ela chamou atenção para o fato que ainda não foi lançado nenhuma norma, nenhuma instrução normativa, com orientação para os servidores sobre como a revisão deve ser feita. Ela falou que há muitos juízes que estão esperando, inclusive, o STF publicar o acordão para dar seguimento na justiça. Então, se até os juízes estão aguardando, por que que o INSS não? Por que que o INSS já está aguardando? Isso pode ser para se aproveitar da inocência ou da falta de conhecimento de beneficiários, e até da falta de informação, porque muita gente nem sabe ainda que o STF já aprovou a revisão da vida toda, e aí a pessoa vai lá e solicita. Só que qual é o problema nisso que os advogados estão falando, né? O problema é a pessoa não ter feito o cálculo, não saber, só solicitar. Ah, eu vou solicitar, vai que eu tenho algum valor para receber, aí se tiver, né? Melhor do que nada. E aí o que acontecer? A pessoa se prejudicar com uma redução no valor do benefício. Por que que o benefício pode ser reduzido? Porque na hora que você clica lá para fazer a solicitação de forma administrativa pelo INSS, ele já dá uma mensagem para você clicar no aceite, como se fosse um acordo, dizendo que, inclusive, você tem que ter certeza que isso pode dar um aumento para você, porque ao clicar em prosseguir, você está autorizando o INSS a fazer não só uma avaliação sobre a revisão da vida toda, mas sobre toda a sua aposentadoria, o que pode implicar em uma redução no valor caso seja encontrado algum erro de cálculo que facilitou para você e não o contrário. Então, você aceitando isso, você só consegue reverter na justiça. Aí são anos para você reverter, então você pode ter o seu benefício reduzido e ficar com uma dívida na Previdência. Por isso que, como ainda não existe nenhuma súmula que é enunciado da justiça reconhecendo o direito e pacificando o entendimento, não ocorreu qualquer mudança na legislação, nem mesmo a publicação do acordão. Por isso, entende que não existe possibilidade do INSS revisar, de forma administrativa, o benefício de quem foi prejudicado. E aí, por isso que os servidores não terão possibilidade de corrigir essa injustiça que o aposentado sofreu, porque ele ainda não tem uma permissão para isso, extrapolando as suas competências. E o advogado explicou que a revisão é uma ação extremamente técnica. Ela necessita de uma análise minuciosa da documentação e ainda, segundo ele, o principal tendão de Aquiles é o cálculo. Então, cuidado, viu, pessoal? Nem todo mundo tem direito, você pode se prejudicar. Então, vamos procurar um advogado, né? Quem quiser indicação de advogado, de consultoria para isso, pode chamar aqui, que aí, se você tiver interesse, converse com o advogado, vê o que ele acha, como que funciona para ele fazer o cálculo para você. E aí, se você não quiser entrar na justiça, não precisa. Na justiça, geralmente, as pessoas entram. Quando o INSS dá uma negativa, ou quando a pessoa quer um dano moral, ou quer o retroativo, aí ela entra com a ação. Porque o INSS, ele só faz a revisão e ajusta daqui para frente. Ele não paga o atrasado. Então, a justiça serve para você ter direito ao atrasado, para ter direito a uma indenização por dano moral. Tanto que tem advogado que está pedindo 100 mil de indenização pelo tempo que você recebeu errado o valor. Pelo tempo que você foi lesado. Então, informação é poder, tá? Sabendo disso, vamos ficar atentos. Agora, atenção, porque a gente tem novas mudanças no PIX. Quem não sabe, o PIX é um sistema financeiro de transferência instantânea de dinheiro gratuito. Ele substituiu o DOC, o TED, e ele vem ajudando aí muitas pessoas no Brasil. Muita gente utiliza. E está tendo mudanças, né? O PIX, ele passou a ter novas regras, né, pessoal? Desde o dia 2 de janeiro de 2023, entre elas, estão a atualização da transferência do limite diário e também do saque e do troco. Desde que começou a valer no Brasil, em 2020, a modalidade de transferência bancária se tornou alvo do interesse de criminosos. E até junho do ano passado, estima-se que foram bloqueadas mais de 424 mil tentativas de golpe, segundo a empresa de segurança online, a Pisafe. E aí, o que que acontece, né? Boa parte do golpe do PIX funciona da seguinte forma, pelo PIX. O PIX é uma técnica que consiste em induzir as vítimas por mensagem de texto e e-mail, né? Outra forma, por exemplo, a clicar em links maliciosos. A partir disso, cibercriminosos podem roubar dados pessoais, perfis em redes sociais, instalar um programa de vírus com o mesmo objetivo no seu aparelho, sem nem você perceber. Em 2022, ficou comum o golpe de invasão em contas em redes sociais, né? Quanta gente falou, ai, perdi minha rede social, foi invadida. Meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, meu WhatsApp, né? E nesse caso, o criminoso, ele se passa pela pessoa e ele começa a pedir transferência de dinheiro via PIX a partir da falsa venda de produtos. Assim, além da primeira vítima, que teve seu dispositivo invadido, os golpistas conseguem fazer outras e ganhar dinheiro em cima. E como se proteger, né? Então, atenção aí, compartilhe esse vídeo. Evite fornecer para desconhecidos chaves do PIX, que seja o seu CPF ou dados pessoais. Caso seja necessário passar o PIX, informe uma chave aleatória que você gera no aplicativo do banco, tá? Recebeu uma mensagem de conhecido pedindo o PIX? Desconfie. Entre em contato pessoalmente com a pessoa por telefone, né? Ou por telefone, mas não ligue pelo WhatsApp, porque o WhatsApp, ele pode ser burlado pelo criminoso. Liga pelo número mesmo da pessoa, tá? Para ela atender. E aí, conversa com a pessoa para entender. Desce a ela mesmo, por causa de golpe, enfim. Desconfie de descontos, promoções, brindes, sorteios. Os links compartilhados podem conter programas maliciosos como espiões. Desconfie ainda mais de links compartilhados via troca de mensagem e rede social. Na dúvida, utilize um verificador de links para ver se ele é realmente seguro. Ocute sua foto do WhatsApp para que apenas seus contatos a vejam. Vá na configuração do aplicativo, selecione conta e depois privacidade. Aí você clica na opção foto de perfil, seleciona a opção meus contatos. Então, pessoal, cuidado, tá? Sempre que possível, monitore suas contas bancárias. Veja se não há alguma transação suspeita, se identificar alguma movimentação suspeita, entre em contato imediatamente com o banco. Então, tá aí informação de utilidade pública para evitar que vocês, aposentados e pensionistas, caiam em golpes cibernéticos, tá? Golpes cibernéticos são golpes da internet. Agora, sabendo disso, antes de eu trazer aqui para vocês mais uma informação, né, pessoal, que eu vou falar sobre as duas parcelas de 1980, eu vou trazer aqui mais uma informação rapidinho para vocês, que é sobre um pacote de medidas que pode incluir a volta de impostos federais sobre a gasolina. E isso vai impactar diretamente supermercados, preços dos alimentos, porque tudo precisa de transporte para chegar até a prateleira. E o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, ele trabalha com essa medida para reforçar a arrecadação e reduzir o rombo das contas públicas agora em 2023. A zeragem dos tributos federais, que é o PIS, COFINS e o CID sobre a gasolina, foi prorrogado até 28 de fevereiro desse ano. Como um dos primeiros atos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo também prorrogou a desoneração do álcool até nessa data, que pode também acabar, né, após esse período. E já o fim da desoneração do diesel, gás de cozinha, biodiesel e GLP é considerado mais difícil, de acordo com técnicos do governo ouvidos pelo Estadão, porque atinge os mais pobres. Lula prorrogou a zeragem desses tributos até 31 de dezembro. E no caso do diesel, também poderia despertar a insatisfação dos caminhoneiros, grupo que sempre apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o anúncio do pacote, está previsto, né, pra essa semana, em reunião com o primeiro escalão do ministério, Haddad deu mais tarefas aos seus secretários, razão pelo qual não se espera um anúncio, né, tão rápido. E após reunião com sua equipe, Haddad se reuniu com a ministra do Planejamento e Orçamento, que é a Simone Tebet, e em seguida apresentou os primeiros detalhes ao presidente Lula. Então, pessoal, vocês viram aí, vai ter um aumento, esse aumento que inclui a volta dos impostos federais sobre a gasolina, né, eles podem impactar as prateleiras, mas o governo diz que pretende tampar esse rombo fiscal que ocorreu no Brasil. Então, a gente vai acompanhar de perto, mas é bom você já preparando o seu bolso aí, tá? E agora, mais uma informação pra gente poder encerrar o vídeo de hoje, é sobre as duas parcelas de R$ 1.980,00, que eu sei que muita gente tá aguardando. E provavelmente, pessoal, ao que tudo indica, vai ser duas parcelas de R$ 1.980,00 mesmo, tá? Por que R$ 1.980,00? Porque o salário mínimo tá previsto aí, segundo a equipe de Lula, pra ocorrer o novo reajuste pra R$ 1.320,00, a partir do dia 1º de maio. Segundo a equipe, Lula pretende anunciar no dia 1º de maio o novo reajuste. Ele anunciando esses R$ 1.320,00, o 13º salário, ele é o valor do salário. Só que como ele é dividido em duas parcelas, a primeira parcela seria 50% do valor, que é R$ 660,00. Então, o valor do mês é R$ 1.320,00, no mínimo, que é o salário mínimo, mais metade do valor do 13º, que é a primeira parcela, que é R$ 660,00, isso daria uma parcela aí, né? Uma mensalidade de R$ 1.980,00, que é o salário do mês, mais a primeira parcela do 13º. E a segunda parcela, que também já é garantida, né? Porque é lei, ela seria paga também em um outro mês, que aí seria os R$ 1.320,00, mais R$ 660,00. Se ocorresse com os R$ 1.302,00, pessoal, que é o valor já que está garantido agora esse mês, né? A primeira parcela do 13º,00, seria R$ 651,00. E aí a segunda também, no mínimo, né? Então, R$ 1.302,00, mais R$ 651,00, daria R$ 1.953,00. Então, poderia existir a possibilidade de você ter nesse ano já garantido duas parcelas de R$ 1.953,00, que é o seu salário do mês, mais a primeira e a segunda parcela do 13º. Mas, ao que tudo indica, como o 13º, mesmo se antecipado, será entre o mês de maio e, né, abril e maio, isso significa que existe uma grande chance de vocês pegarem o 13º com o valor de R$ 1.980,00, porque é R$ 1.320,00, com o salário reajustado, mais as parcelas que é R$ 6,60,00, então, é a informação que a gente tem, a gente vai continuar acompanhando tudo, em breve volto com mais informação, continue ligado no canal, um beijo grande e até a próxima.